Alô povo brasileiro, alô povo do Rio de Janeiro, olha a Frente Trabalhista, é a força, é a força! Forte com a Frente Trabalhista, 23 é o presidente, 12 é o governador, são duas vagas para senador. Brissola e Lupe são os votos do trabalhador. Ciro Gomes e Jorge Roberto, o triunfo é completo, com a chapa da honra fez. Brissola e Lupe, senadores de vocês.